A Secretaria de Saúde do Estado também apresenta alguns gráficos relacionados à distribuição de casos confirmados por faixa etária e à distribuição de casos de óbitos por faixa etária. Vamos conferir aí, em tela cheia, o levantamento apresentado pela CESAP. Veja só, os jovens com idade entre 20 e 29 anos, eles representam 22,47% dos casos confirmados de Covid-19 atualmente no estado do Piauí. Se nós elevarmos um pouco esta faixa etária e observarmos, por exemplo, os idosos com idade entre 60 e 69 anos, esse percentual é menor. Esta população tem sido menos atingida pelo coronavírus, representando 14,61% dos casos. Mas veja só a contradição que há quando nós vamos contar, observar o balanço dos óbitos. Os jovens de 20 a 29 anos, quando são acometidos, apenas 12,5% vem a falecer por conta da Covid-19. E muitas vezes esses jovens tinham outras doenças crônicas que facilitaram, que contribuíram para o óbito. Quando nós analisamos a faixa de 60 a 69 anos do público piauiense infectado pelo coronavírus, 25% vem a óbito. Então, os mais jovens pegam mais a doença. Em contrapartida, os mais velhos morrem mais da doença. Essa é a conclusão a partir desses dados apresentados pela Secretaria de Saúde.